É galera, Champions League de qualidade, já começamos com esse confronto. Real, mas aí que time que é esse aí, cara? Você não conhece esporte não de futebol? Não, é que esse time... Você não conhece futebol? Esse time parece um canhão, cara. Parece um canhão. Não, o Ars não é um canhão, cara. Ah, desculpe-me, cara. Porque eu vou fuzilar esse aqui. Nossa! Porque ele me desafiou. Você começa? Você começa? Não, não sei não. Desenquil, os pipoqueiros ficam por último. Não, ué, você ficou por último na última vez. Vamos lá, partiu. Leozão pro primeiro confronto. Partiu, Leozão. Nossa, cara, que pênalti. É só assim, Leozão. Vai perder o primeiro já, ó. Cara, aqui. Olha, eu vou te falar. Pênalti na bochecha assim, é só... O goleiro tem que jogar a lua pra chegar, cara. Essa que é a verdade. Entendeu? Essa que é a verdade. Vamos lá, né? Real Madrid, do 25 de março. Partiu. Virou o Griezmann pra batida. Nossa, calma. Tranquilo. Respira. Calma. Relaxa. Relaxa, Griezmann. Leozão, o Griezmann tá calmo, cara. E o senhor tá calmo também? Pai é congelado. Pai é congelado. Tá calmo. Ah, mas vamos ver nos pênaltis, né? Porque eu acho que o senhor vai terminar pro Griezmann, inclusive. Vamos lá. Leozão. Pra segunda batida, Leozão. Nossa, Leozão. Nossa, Leozão. É só na bochecha, irmão. Cara, esse pênalti aí me lembrou sabe quem? Ô, Griezmann, esse pênalti me lembrou o seu ídolo, cara. Bob Shalton. Bob Shalton? Bob Shalton. Isso aqui igual não é Bob Shalton. O dedão fundo. Só que você falou isso, vai errar, cara. Partiu. Little. Nossa, Griezmann. Ô, Leozão, você vai perder pro Griezmann. Vai ter de carreira. Cara, eu acho que ele vai perder pro Griezmann. Isso aqui é igual Bob Shalton. Eu acho que ele vai perder pro Griezmann. Ah. Meu outro bateu muito bem, mas só tem um problema. Ele faz isso pro Griezmann. Ele não ganha nada. Sabe o que é problema? Ele mudar o canto. Se ele bater de cá, galera, ó. Ele erra. Não vai mudar. Ele erra. Não vai mudar. Entendeu? O canhão tem esse defeito, cara. E ele vai errar. Fica olhando, ó. Partiu. Olha lá. Olha lá. Meu nosso peito gigante, cara. Meu nosso peito gigante. O próprio nome já fala. Gigante, cara. Gigantesco no gol. Ô, Léo Zão, pelo amor de Deus, cara. O senhor tá eliminado. O Real Madrid tá cacificado. Atenção livre de qualidade aqui, cara. Cara, o senhor é decepcionante, cara. Decepcionante. Cominou os melhores hoje. Ô, Loco, o que temos aqui? Borussia e Barcelona? Pode começar. Pode ser. Cara, esse confronto aqui é uma luta de amor e ódio, cara. Amor e ódio entre Bolivinha e Zezão. O duelo tá lá no gol, ó. Pode deixar o pé no pé. Nossa, a verdade, cara. Lembrando que o Zezão é padre gigante. Partiu, Bolivinha pra batida. Ó, ó. Eu queria falar uma coisa aqui. Queria falar uma coisa aqui. Ele é seu pai, mas assim, eu sei que os dois têm uma rivalidade, mas vamos pegar aí, né, goleirão? Pelo amor de Deus, cara. Ó, tá louco, meu? Partiu. Zezão pra primeira batida, Zezão. Nossa, Zezão. É, gigante. Aí... Não, aí ele vai ter que jogar a Lugo umas três vezes. Olha pra ele dar uma seguradinha, entendeu? Vamos ver. Bolivinha, o maicão tá lá atrás. Nossa, Bolivinha. Não vai no olho, não, cara. No olho. O olho é só exame de vista, fala pra ele. Pelo amor de Deus, cara. Parou, Filipe. Dá a bola pro cara ali, velho. Só porque o senhor é ruim e não tem qualidade pra passar de fase, o senhor acha que vai ficar com a bola no pé, meu? É que é Davi Bastos, meu. Tinha Davi Bastos, entendeu? Vamos lá. Zezão. Pra batida, Zezão. É, foi quase, Zezão. É. É. O Bolivinha falou que vai mandar lá no Little Michael de novo. Partiu. Bolivinha, terceira cobra. Tá errado. E se o Borussia fizer o Barcelona, está eliminado. Partiu. Zezão pra batida. Zezão bateu e tá classificado. Zezão. Cara, Zezão está on hoje, cara. Cara, eu achei que o senhor ia ser eliminado, Zezão. Não vou, cara. Motivação, mano. Ah, é minha motivação. Ô, Novo Ney. O senhor tava segurando a bola ali, agora eu quero ver o senhor fazer gol, entendeu? Porque agora é a sua chance de brilhar, garoto. Mostra o porquê que o senhor é chamado de reizinho do X1, entendeu? Está torto a bola, inclusive. Está torto. O que é isso, Teney? Para quem começa? Ah, verdade, cara. Vamos mostrar o confronto aqui primeiro. Ô, juvenil, cara. Pelo amor de Deus. Ó, aqui temos... Cara, o que que é isso aí, cara? Essa camisa é de milão, mais respeito. Ter de milão, cara. Mais respeito. Ó, é o seguinte. O C é o principal. Eu cansei de defender lá. Eu vou vir aqui humilhar os seis quilos. Ô, mas eu sou um mísero câmera, cara. Ô, Novo Ney. Destrói ele, Novo Ney. Eu tô fazendo pro senhor, inclusive. Eu sempre fui Master United, cara. Você vai começar? Nossa. Deixa você escolher. Opa! Dizem que os pipoquês ficam por último. Partiu, Nossa, Novo Ney. É disso que eu gosto, cara. Tranquilidade, Grismozinho, entendeu? De frente do senhor. Ah, eu fiz ali. Ah, o senhor ganhou. Tá torto, Grismo. Tá torto, cara. O senhor é dislexo? Aqui, ó. Olha aqui, dá pra ver certinho que tá torto, cara. Partiu. Lira o caduzão pra batida. Nossa, caduzão. Cara, esse pênalti me lembra sabe quem? Rafael Cabral nos tempos de Corinthians, cara. Entendeu? Naquela época ele ganhou três libertadores. Jogou com o Neymar da Silva Santos Jr. Partiu. Novo Neymar. Ah, foi só falar de Neymar, cara. Foi só falar de Neymar que ele brilha. Entendeu? Fala de família Bastos, fala de Neymar, o garoto já brilha, cara. Olha os olhos de vencedor que ele tem, cara. Agora é ele. Virou o cadu. Partiu. Caduzão pra batida. Nossa. Cara, essa batida do caduzão. Só que o sorteio, só que o sorteio mesmo, defeito do Leozão, cara. Se mudar o canto, já era. Vamos ver. Novo Neymar pra terceira. Não é ele também. Nem goleiro. Nem goleiro, não é. Escuta, não. Eu acho que não. Preciso de goleiro lá, ué. E mesmo que tivesse isso. Ele tem o mesmo defeito, então, ué. O quê? O cara três no mesmo canto. Não, ele mudou o canto. Tá batendo, fechando o lobo. Fala pro goleiro que é penalti, não é queimada, não. Opa! Como é que é? Como é que é, gigante? Peguei o penalti dele e ele tá fora. Opa! Vai tomando, Leozão. E agora o caduzão errar está eliminado. Partiu o caduzão pra batida. Caixa! É caixa! Fala! Aqui não tem defeito, não, meu. Aqui não consegue mudar, rapaz. Eu sempre fui ter de Milão, cara. Eu sempre fui ter de Milão. Agora é ele. Novo Neymar. Pra as alternadas, o novo Neymar bateu. Aqui não tem defeito, não, amigo. Vai! Fala mais, fala mais. Fala pra ele. Se o caduzão errar está eliminado, pra batida capuzou. Nossa, é que é isso? Cara, esse... Leozão, esses pênaltis não dá nem ano de ganhar, cara. Tem que bater palma pra um cara desse, cara. Tem que bater palma. É porque ele escolheu no tamanho que ele tá. Vamos lá. Partiu novo Neymar. É, cara. Tá bom. Tá bom. Se o senhor tivesse no gol, o senhor não pegava. Cara, no meio do gol. Não, o senhor não pegava, os pênaltis. Cara, esse duelo está interminável, entendeu? Eu queria deixar um recado pro meu amigo Gelli, que vai editar esse vídeo. Se o Gelli tivesse que ele já tinha errado no segundo pênalti, inclusive. É que o Gelli já tinha errado o primeiro, né? Vamos lá. Partiu. Cadu mito pra batida pra fora! Foi indisplicente e eu falei pro senhor, cara. Eu falei, o senhor falou que ia me encontrar na final. Então, pai, não seja indisplicente, entendeu? Olha, o senhor já ganhou, cara. Pra que o senhor quer bater de novo? Já ganhou, meu. Ganhei? Ganhou, cara. Podemos ver a dificuldade que ele teve de ganhar, porque nem comemorou, né? Foi tão fácil que foi, seu pé. Juventus e Mastecito. Vamos pra cima, gente. Vamos pra cima. Juventus e Mastecito. É, nós que é eu, né? Cara, a velha senhora é mais um pai, ó. E a Aladim vai começar a partida, certo? E a Aladim já colocou a bola ali no centro. E vamos pra cima. E o Aladim, a narração é boa. E eu sou bom pra narrar jogo, hein? Nossa, que bosta, Aladim. Ah, Aladim, ó. O Pepe, não, não, não. Eliminado. Não, não quer jogar, eliminado. O Aladimão Grande já ganha mais tempo, cara. Esse sol tá difícil. A gente fica num sol quente desse, você fazendo essa graça. É, faz graça também. Quero ver se é o bom mesmo. Você não é capacidade. Você não tem capacidade. Dá uma letra. Olha lá. É ignorante, Aladim. É ignorante. É ignorante. Bateu sério ainda. Nossa, Aladim, dá uma pancada no gigante também. Só pra descontar. Eu parmeirei a ser. Aí, ó. Tá batando, hein? É o Lino Pepe agora. Se fizer, acabou, hein? Se fizer, acabou. Meu Deus do céu. O que você tá armando, Pepe? Ó, a gente tem a chance. O Pepe isolou. Tentou buscar o amor que isolou. Vai lá, Pepe. Aladim está eliminado. E agora temos o Real Madrid e o Borussia Dortmund. Vem aqui. Esse confronto eu quero ver, viu? Esse confronto eu quero ver. Cara, final de última Champions. Já vai o Zé Eduardo. Olha o Zé Eduardo. Partiu. Na bola. É gol. Errou. 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 Vai de boa, cara. Vai de boa. Vai de boa, cara. Gigante, vai de boa. Hoje eu tô igual o Bob Schalton. Então vai lá, Bob Schalton. Vai igual o Entra aqui, ó. Ó, que delícia. Ó, Gigante. Hoje eu tô sentindo que é teu dia. Hoje eu tô sentindo que é teu dia. Hoje eu tô sentindo que é teu dia, Gigante. Cara, que lindo que tá hoje, cara. Esse sol, esse povo chutando bola errada, fazendo maldade com os outros. E um velho de 60 anos fugiu do aziro pra ver chutar. Ah, aí eu não aguento. Olha lá. Ignorante. Isso aí chama ignorante. Ó, Domindo, você... Nossa, que delícia. Vai, é agora. É agora, Grisman. Tem a chance de apriar. Grisman, se você fizer ele errar, acabou. Vai lá. Vai lá. Ô, bateu. A bola ficou também errada. Vai lá, Eduardo. É toda sua, Eduardo. É toda sua, Eduardo. Eduardo, vai. Bate. Bateu. Pra cima, pra frente. Já era. Já era, Grisman. Grisman, faz. Grisman, tá no seu pé, cara. Manda um abraço pra ela. Manda um abraço pra ela. Manda um recado. Sem falar o nome. Manda um recado. O abraço aqui é pro bom bicho alto, rapaz. Então calma. Então calma. 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 Calma, calma. Vai lá, vai lá, Grisman. Faz. Ah, é o goleiro. Deu idade. Deixou. O goleiro tá de sacanagem. Gary, começa as provocations, hein? Novo Neymarzinho. Reizinho do X1. Reizinho do X1 aonde? Reizinho de quem? Ele é do Davi Basso. Farofa. E vai amassar o Ruizinho e vai amassar o Amendoim. Fazer paçoca. O Ruizinho ganha dele? Ganha. Beleza, então, cara. Ó, galera. Você que acha com o Ruizinho? Deixa nos comentários, hein? Vamos lá, hein? Nossa, Novo Neymar. Que destreza. Ó, você tem que ter medo do homem mesmo, cara. Ele é uma fara. É verdade. Olha o meu boleiro. Agora. Pepe Gold. Pepe Little Gold. Com a camisa linda do Botafogo. Vamos ver, hein? Botafogo vai ser campeão da Libertadores esse ano. Cara, e aí você quer jogar com o Novo Neymar? É desse jeito aí? É desse jeito aí que você quer jogar com o Novo Neymar? Não, mas sabe por que eu errei? Porque ele vai errar um também. Cara, isso aí é desculpa do... Não, Neymar. Você tá 100%... Não, Neymar, vai na sua cabeça. Escolhe o canto e firma. Escolhe o canto e firma. Aí, ó. E aí, ó. Você tá falando no quê? Você acha que você é exemplo de batida de pênalti? Ah, beleza. O Neymar é grisbão no final, cara. Nossa, é o Neymar com dois. É, velho. Deixa eu ganhar uma. Não, não. 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 Agora. Ele vai errar agora. Aqui é Bob Shalton, cara. Ele vai errar agora. Aqui é Bob Shalton. Para! Só ele. Só ele. E aí, você pegou? Só ele. Você fez? Pegou? Mas, Victor, fala aí. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Agora, os dois maiores jogadores desse canal. Que de um lado é grisbãozinho e novo o Neymar. E agora, o confronto do centro. Essa é a final mais inesperada. Cara, de um lado, o Manchester United, da Inglaterra. De outro lado, o Real Madrid, da Alemanha. O que você tem para dizer aí? Eu quero que o Novo Ney comece uma terra. Ah, o quê? Pipoca? Não, eu quero que o Novo Ney comece uma terra. Pipoquinha, pipoquinha, pipoquinha. Opa, o goleirão. Olha o irmão ali. Oh, nossa, grisbão, todos contra ti, cara. O irmão, ele quer que armou de sangue, papai. Novo Ney. É final isso aqui, Gelli. É final, não corta não, Gelli. Não corta não. Todo mundo contra o senhor. O senhor ficou quieto, não mexeu com ninguém. Respeitou todo mundo. E agora pode fazer uma zero. Fala a verdade. Fala a verdade. O que é isso? O que é isso? Calma, é. Calma aí, cara. Foi mal, eu não tava filmando. Eu tava gravando o Pepe aqui, cara. Errou foi moleque. Foi mal, hein? Tô, de novo. Tô, de novo. Tô, de novo. Tô, de novo. Nossa, cara, de novo. Ele fez de novo. De novo, de novo. Eu vou fazer mais um. Cara, tá o Bob Schalto ali. Novo Bob Schalto? É o novo Bob Schalto. Ah, cara. É o reizinho de BH, cara. Só de BH mesmo, cara. Porque aqui não é o reizinho. Se o Crisman fizer, ele é campeão. Se ele fizer, ele é campeão. Opa, 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 opa. Tá fora, ó. Ô, Lucas, mano. É toda oposição, cara. A oposição está toda contra o senhor. Toma, cara. Toma, cara. Toma, cara. Toma, cara. Toma, cara. Campeão, 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 campeão. Cara, os caras voam ao Real Madrid, mas o Real Madrid mais uma vez ganha uma Champions League. O que você tem que dizer? Eu vou bichar, tudo tem jeito. Se você quer adquirir seu manto do Real Madrid, cola na Mega Manto.